É bem assim que a gente tá, sempre contando dinheiro Sempre fazendo dinheiro, gastando dinheiro o tempo inteiro Um dólar livre e euro, isso pra mim é real Paco de nota de Duque no bolso, au, 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 au Eles pisam mal, elas pegam pau porque nós tá mil grau Agora é nave na pista, nós tá de Porsche Sentido sul pra norte, os moleque deu pinote É que eles tão tirando onde tão gordinho de malote Hit, headshot, só tiro no pote Sem puxar o gatilho da Glock eu entro na sua mente Eu vim de uma quebrada pobre, mas só porque nós é pobre Favela não, porque não posso ser seu concorrente Corrente 18 que late com boot da Nike, peita da Versace É, no meu coco, Big Cock e Jacaré Também tem linha de fé que tá chique, grifadona Salto na botã, vestidinho, douti e gabano É bem assim que a gente tá, sempre contando dinheiro Sempre fazendo dinheiro, gastando dinheiro o tempo inteiro Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá, é É bem assim que a gente tá, sempre contando dinheiro Sempre fazendo dinheiro, gastando dinheiro o tempo inteiro Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá, é Pedido é um pedido Caralho É bem assim que a gente tá, sempre contando dinheiro Sempre fazendo dinheiro, gastando dinheiro o tempo inteiro Um dólar livre, euro Isso pra mim é real Parco de nota de Duque no bolso Au, 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 au Eles pensam mal, elas pegam pau porque nós tá mil grau Agora é nave na pista, nós tá de Porsche Sentido sul pra norte, os moleque deu pinote É que eles tão tirando onda e tão gordinho de malote Hit, headshot, só tiro no pote Sem puxar o gatilho da Glock, eu entro na sua mente Eu vim de uma quebrada pobre Mas só porque nós é pobre, favela não porque não posso ser seu concorrente Corrente 18 que late com boot da Nike, peita da Versace É, no meu coco, big cock e jacaré Também tem minha de fé que tá chique, grifadona Salto lá botando, vestidinho douty gabano É bem assim que a gente tá Sempre contando dinheiro, sempre fazendo dinheiro Gastando dinheiro o tempo inteiro Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá É, é bem assim que a gente tá Sempre contando dinheiro Sempre fazendo dinheiro, gastando dinheiro O tempo inteiro Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá É O tempo inteiro Obrigado.